Vou fazer a descrição de um café de camareiras No beiro da mauraria Lembrar tempos que lá vão De fidelos e rameiras E cenas de valentia Lembrar tempos que lá vão De fidelos e rameiras E cenas de valentia É bom que ninguém se aponte Vão se dar-se nas calhas Neste santo de mata Deram dez horas de noite Entrou a buscar as ravelhas Pelas portas do café Deram dez horas de noite Entrou a buscar as ravelhas Pelas portas do café E na hora de tocar Vão se dar-se nas calhas 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL